Ele chega em casa exausto. Por quê? De tanto. Ele não. Mas aquela mulher dele tem cara de doida sexual. Ele não tá nem em casa. A DT tá preocupada. Ela... Sabe... Algêmeas não existem. Algêmeas é dois gêmeos que saiu errado. Sabe o que acontece? Ela é obsessiva sexual e tá fazendo Enzo, um brinquedo sexual. Certo. Quem antes era um brinquedo do cão? Segundo a Helena, a Enzo faz gostoso. É não. É o ciúme que ela tem. Ela tem ciúme de Enzo? Então já 10 minutos pra ir no mercado pra poder chegar lá. Três queixos é mesmo? Já diminuiu um, olha. Eu tô com dois, você tá com três? Já diminuiu um. Pega aí. Ela fala de Enzo, ela consegue aquela pronta. Eu já acordou hoje com batom na boca, meio que medo. Ah, que boba. Mogli! Mogli! Deixa eu entender isso aqui. Isso aqui... Isso aqui não é do clipe de Italia, não, né? Com certeza é. E a tese não, ela é de entregar no real, amigo. Gente... Pega aí. Eita, essas torneiras, né? É, é. Eita, caralho, nos peitos, é. Ah! É, é. É, é. Não, 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 não.